Oi, eu sou a Fernanda Piteuco e esse é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Não vem sempre aqui? Primeira vez. Bom, hoje a gente vai gravar um especial do dia dos namorados. Eu sou o namorado da Fernanda. Isso. Lauro. Larsen. E a gente vai fazer uma coisa que ele me pediu. A gente não. Teoricamente eu vou fazer alguma coisa. Isso. Porque sempre sou eu que cozinho. Que são coxinhas de frango. Aquela coxinha da asa que também chama tulipa, não é isso? Inventei uma receita que juntasse várias coisas que você gosta. Vamos ver. Cheia de alho. Isso. Bom. E vai fazer depois um molho agredoso e picante. Ótimo. Pra comer tomando cerveja. Isso. Perfeito. Um quilo de coxinha da asa. Certo. Pode ser no liquidificador também. Ok. E se a pessoa não tiver processador? Liquidificador. E se a pessoa não tiver... Que é o seu caso, né? Isso. Na mão. Tá bom. Pica tudo e mistura. Tá bom. Pode colocar os dois alhos aqui? Pode. Um dedo de moça. Pode estar congelado. Tá bom. Tá com bastante suco. Torce um pouco nesse negócio aí. Pimenta do reino. Porque é pimenta do reino? É. Mas é só porque pimenta do reino sempre é bom. Pode pegar umas duas pitadas, assim. Assim? Isso. O azeite é tipo... Não precisa ser muito azeite, porque a coxinha já tem a pele. Batido, certo? Parece que tá batido. Mas não é pouco molho? Não. Tem certeza. Não. 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 Porque isso é o tempero do frango. Que a gente vai pôr ele pra assar, assim. Depois a gente vai fazer o molho pra chuchar o frango. Tá bom. Ó. Certo. Certo? Dá um banho neles. Informação importante pra você. Se quiser fazer isso no churrasco. Ah. Daí você faz o dobro de tempero. E vai regando. Ah, entendi. Pra não ir secando. Daí conforme for secando, você vai regando. Aqui a gente pode deixar marinar. Pode até assar já. Ou pode deixar marinar uma meia horinha. Pra absorver o tempero. Mas não precisa. Só pra dar uma misturada, certo? Certo. A gente não quer que fique sobrando muito líquido no forno. Por isso que a gente não vai pôr mais molinho. Na churrasqueira ele não fica na assadeira. Aham. A gente quer que fique meio frito só que no forno. Pra não ter que fritar, entendeu? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pôr o frango aí. Você quer pôr com a mão ou você quer uma coisinha pra pôr? Eu não posso colocar com a mão. Isso. Tentar deixar um pouco espaçado pra ele ficar... Não ficar com água. O forno já tá sendo pré-aquecido. Alto. Daí isso aí vai tipo uma meia hora. O forno pré-aquecido. Isso. Bem alto. Mas quanto tempo? Meia hora? Não, não. Não, meia hora. Tem que ser bem explicadinho, gente. Ó. Tem outros namorados assistindo isso. Uns 10, 15 minutos. Mas é melhor botar a pele pra cima. A pele vai escorrendo a gordura pra baixo. E o resto do molhinho, coloca aí, né? Claro. É alho, né? É alho e limão. E pimenta. E pimenta. Vai ficar ardido. Não vai? Não. Não vai ficar super ardido. Mas com o molhinho vai ficar ardidinho. Forno. Forno e esperar. E fazer o molho agora. 15 minutos que ele está no forno. Isso. Ok. Agora o molho. Tem que fazer. É bom, né? É, vamos lá. A gente pode não fazer. Tá, você que vai fazer. Não, você que vai fazer. Vamos lá. Troca comigo. Começa por onde? Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Duas colheres de sopa. Não, deixa desligado. Deixa desligado, por enquanto. Uma colher de sopa de maisena. Maisena. Há medo de milho, não. Agora a gente tem três líquidos aqui. Meia xícara de shoyu. Vai mexendo. Tem que mexer? Isso. Vai só pra misturar, que a gente não tá ligado ainda. Então não. Meia xícara de vinagre de arroz. A gente usa o vinagre de arroz porque ele vai ficar... Mas pode ser qualquer vinagre ou não? Não, porque o vinagre de arroz é bem mais suave. Se usar um vinagre de maçã, um vinagre de álcool aqui, vai ficar ruim. E uma xícara de água. A gente vai reduzir bem. A maisena vai engrossar. E agora, pimenta. Vai uma colher de sopa. Se a gente achar que tá pouco ardido, a gente põe mais depois. Tá pouco ardido, né? Agora vamos ligar. E aí a gente vai deixar ele engrossar. Tem que mexer? Tem. Porque a gente tem que ficar vendo o ponto que a maisena engrossa. Porque ele vai ficar um caldo grossinho, é isso? Vai ficar grossinho. Por isso que a gente põe o amido. Já tá começando a ficar dourado. Já tá começando a ficar dourado. Por que a gente tirou ele agora? Pra colocar alho. Mais alho. É. Foi uma decisão sábio. Daí é da minha memória de infância. Minha mãe fazia um frango frito, quando era pequena, que ela botava bastante alho. Daí ela me contou no telefone, eu liguei pra ela e perguntei como que ela fazia. Falou que ela fritava e depois quando o frango tava quase pronto, ela jogava o alho na fritura mesmo. Aham. Daí tirava e a gente ficava catando aqueles alhinhos com pãozinho no fundo da travessa. Era a melhor coisa que tinha. A gente cortou três dentões grandes. E vamos colocar aqui. Quer dizer, antes dele ficar pronto, a gente coloca esse alho. Tipo, quanto tempo antes? Aqui acho que vai mais uns 20 minutos. Mas não tem problema se não ficar em cima do frango. Pode ficar embaixo também. Pronto. Pronto. Agora devolver no forno mais 20 minutos. Ou até tá tudo bem dourado. Tá. Com cheiro de alho, tá uma delícia. Tá. Esse alhinho. Foram 50 minutos, na verdade, né? Uns 25, 30 até a gente colocar o alho. A gente colocou o alho. Daí depois de colocar o alho, eu dei uma olhadinha e falei, cara, vamos virar. Porque eu achei que ele precisava da virada. É uma coisa de você ter esse sentimento de feeling. E daí a gente fez o molho. O que aconteceu com o molho? Ficou bom. Ficou ótimo. Sim. Mas a gente fez umas mudanças no meio do caminho. Colocar açúcar. Bastante açúcar. Porque tinha ido duas colheres de sopa de açúcar mascavo. Depois a gente colocou quatro colheres de sopa de açúcar branco. Mas por que colocou branco? Porque eu queria que ele ficasse com essa textura que dá esse puxinha, tá vendo? E daí eu achei que no meio do caminho que com o açúcar mascavo não ia ficar tão legal. Botei o açúcar branco. A senhora achou que tava com um pouco de pimenta, eu dobrei a pimenta. Isso. Não tá ardido. Tá ardido. Tá bem ardido. Dá pra aguentar. É por isso que a gente vai tomar cerveja junto. Ah, e você colocou cebolinha também. Ah, e cebolinha. Foi ideia sua? Foi. Lógico. Não sou eu aqui. Alguma coisa foi ideia sua. Você acha que essa cerveja combina? Eu acho que tem que combinar. Bom, vamos experimentar, vai. Vamos. Posso chutear aqui mesmo. Beve. Eu vou comer o alho antes. Bebe. Funcionou? Tá muito quente? Não. Eu tô babando. Super funcionou? Funcionou. Funcionou. Sempre funciona. Bom, é isso. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Enquanto você encerra, posso comer? Pode. Pode comer mais. Pode tomar cerveja, comer mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um bom dia dos namorados pra todo mundo. Bom dia dos namorados. É dia de fazer simpatia pro Santo Antônio, porque é a véspera de dia de Santo Antônio, então é dia de fazer simpatia. É dia de dar beijo. Também. E é isso. Até a próxima. Ah, você acha que... Eu tô aparecendo? Você acha que eu tenho que ficar embaixo do negócio ou você tem que ficar em cima do negócio? Ah, acho que era legal fazer uma piada, inclusive. Tipo, só. Qual a diferença de... Você tá achando engraçado, né?